Mais uma vez, nós estamos aqui, Maria Chica Acessórios. Você que acompanha o programa, já conhece a loja. Agora, se você ainda nunca viu, vem aí uma boa oportunidade de você conhecer esse espaço que é dedicado à beleza, a deixar a mulher mais bonita, porque acessório tem esse poder. E a Maria Chica mudou já tem algum tempo, para um espaço grande, amplo, confortável, estacionamento, a rua é mais tranquila, que fica, para simplificar, do lado do Colégio Auxiliadora, em frente ao estacionamento. Mais melhor do que eu para falar sobre isso, Maristela. Tudo bem? Tudo bem, e você, vó? Eu já sou de Cascavel, já situo, mas tem pessoas da região. Qual o endereço aqui, a rua? Estamos aqui na rua Duque de Caxias, 594, ela fica nos fundos do estacionamento da Auxiliadora, tá? Então, a loja ficou, como vocês viram na filmagem, estão vendo, né? Ficou ampla, ficou bonita. Nós estamos conseguindo, que era um dos meus sonhos, né? Um sonho seu. É, conseguir expor todas as barcas que a gente vende, né? E tem um cantinho especial também para as bolsas, que é o nosso carro-chefe na loja, tá? E também que as clientes sentissem conforto na hora de escolher. Conforto, estacionamento, né, Val? Que é uma coisa, assim, que as clientes também sempre pediam para a gente, que era, né? Difícil no outro endereço. No outro endereço. Aqui, né? Tem esse amplo estacionamento coberto, né? A pessoa pode chegar e estacionar. Pode entrar pelos fundos. Isso, isso. E todas as facilidades, né, Val? Na verdade, é um atendimento de joalheria, né? Exatamente. Porque você setorizou tudo. Sim. E uma coisa que você consegue agora, antigamente, você tinha, eu dizia, até brincava que o seu estoque era maior que o das marcas. Sim. Mas era tudo guardado. Agora continua guardando, mas você tem um lado com peças menores, peças mais delicadas, o outro uma linha fashion. Exatamente. Aí você tem o espaço para as bolsas. Isso. Ou seja, você setorizou tudo e, na verdade, a loja é grande. Ela vai se sentir muito à vontade aqui para escolher. É, também. Tudo muito bem exposto. Exatamente. Daí nós temos também, assim, um espaço para lenços, né? Para esses cintos, né? Esse tipo de acessórios, né? Que agregam, né? Ao look, né? Ou seja, é dedicada ao mundo dos acessórios. Então, aqui é o mundo dos acessórios, né? Bom, nós trabalhamos, né, exclusivamente aqui, nessa loja com acessórios. Há quantos anos nós estamos no mercado? Ah, esse ano, 21, né? Quase 21 anos no mercado. Então, quando a pessoa gosta do que faz, ela faz bem feito. Exato. E como diz a Maristela, já tem um ano que você está aqui? Sim, quase um ano que nós estamos aqui. O desejo dessa loja era poder oferecer mais conforto para as clientes que a Maristela já tem, que já são consumidoras da marca. Exato. Se você ainda não é e quer, venha. Endereço, telefone, está no vídeo, as redes sociais. É muito fácil de encontrar. Também tem site. Você pode fazer suas compras pelo site. Isso mesmo. Ou fazer suas escolhas e ver tudo o que tem. E depois você vir na loja física, porque essa loja física aqui é um prazer. Você compra e você desfruta de bons momentos. A ideia é essa. A ideia é essa, né? E também, Val, nós estamos com um horário diferenciado, né? Durante a semana, a gente atende das 9 às 18h30. E no sábado, a gente está trabalhando até as 17 horas. Todos os sábados. Então, você pode vir, dando tempo durante a semana, pode vir no sábado à tarde, que nós estamos aqui no Atendim. E uma coisa que ela ressaltou no sábado à tarde, quer dizer, no sábado, a cidade tem mais movimento. Você chega, estaciona, coberto, que eu entre pelos fundos tranquila. Segurança, conforto e peças maravilhosas que você vai encontrar aqui na Maria Chica Acessórios. É isso? É isso, Val. Sucesso na loja. Obrigada, Val. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto